As operações simultâneas nas duas cidades foram em apoio ao Ministério Público da comarca de Salto do Lontra. O objetivo foi apurar possíveis crimes cometidos pelos investigados, dentre eles caça, pote, posse e comércio ilegal de armas de fogo. No total foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Durante a ação foram apreendidas três armas de fogo em situação irregular, sendo um revólver calibre .38, um rifle calibre .22 e uma espingarda calibre .28, além de diversas munições. Dois homens foram presos em flagrante por posse irregular das armas. Os detidos e as armas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Salto do Lontra.